E aí gente, meu nome é Roger. E eu sou a Mayra, bem-vindos a RM Travels. Neste vídeo vamos compartilhar os lugares mais lindos do Lake Tahoe e também como foi nossa experiência na nossa casinha sob rodas. Prontos? Vamos lá! Então, o Lake Tahoe está dividido entre Califórnia e Nevada. Se você quer aquele Lake Tahoe com água cristalina, bem natural, é melhor visitar a parte de Nevada. E no nosso primeiro dia, nós começamos a fazer a trilha e aqui as trilhas são relativamente bem marcadas. Nós estamos procurando o famoso Secret Cove, mas a gente acabou em outra praia bem linda também, que se chama Chibney Beach. E aqui vocês gostam de tomar sol ou se vocês gostam só de curtir. É um lugar muito lindo. Bom, nós paramos várias vezes no meio do caminho. O lugar é muito bonito. Você vai ver de cara a água cristalina. Se você gosta de meditar, fazer uma yoga, esse lugar é perfeito para você. No segundo dia, a gente ainda estava procurando esse famoso Secret Cove, mas neste dia a gente achou. E é um lugar muito incrível. A água é tão clarinha que você pode ver as pedras no fundo. E é muito lindo. Também, se vocês gostam de lugares nudistas, aqui o Secret Cove é um lugar nudista. e a água no lago Leitaho é fria. Quando a gente visitou, a água estava muito fria, mas tem uns meses de verão que a água é menos fria. Então, se vocês querem entrar, esses são os meses para visitar. Mas esse lugar, Secret Cove, é incrível. Ou como o nosso amigo Sean sempre diz, é um lugar espetacular. Nessa aventura, a gente teve a oportunidade de conhecer Sean e a sua cachorrinha Sekani. O Sean morou aqui em Leitaho durante muitos anos, então ele conhece vários lugares. Ele levou a gente na praia Well Beach, levou a gente em Creek Beach também. E o Sean tem uma página na internet, se você quer apoiar o trabalho dele. Ele tira várias fotos lindas de Leitaho, quando está nevando. Várias fotos legais. Dá uma olhada. Vamos deixar na descrição aí embaixo. E enquanto lugares para dormir, como a gente é a nossa casinha sobre rodas, nós usamos o aplicativo iOverlander para procurar lugares de graça. Mas se vocês querem fazer a mesma coisa, verifique o aplicativo, porque às vezes os lugares mudam. E aqui nós passamos o dia cozinhando no estacionamento perto do Secret Call e depois a gente saía e explorava o Leitaho. E se você gosta de trilha, fazer aquele exercício de perna, nós encontramos uma trilha que chama Monkey Rock. Não é muito difícil, você pode até cortar caminho, vai ser um pouco mais inclinar, mas dá para cortar o caminho. E você pode doar 2 dólares para fazer essa trilha. E nós recomendamos trazer sapatos confortáveis, também trazer água e comida. Quando você chega na Monkey Rock, ou a pedra do macaco, essa pedra realmente parece um macaco. Não sei se alguém esculpiu, ou é assim, de verdade, mas é um lugar lindo para tirar fotos. Mas a minha parte favorita foi as vistas que você tem de cima dessa trilha. E eu achei que vale muito a pena. A gente ficou lá acho que uma hora, estamos só curtindo as vistas e comendo. Então, nós recomendamos fazer. Você fazer. Bom, gente, começou a chover aqui agora, mas vamos tentar terminar esse vídeo. Nesse lado de Lake Tahoe, tem um pôr do sol muito incrível. A gente cozinhava nos final da tarde, fazia o nosso jantar e admirava esse pôr do sol. Mas se você quer jantar num restaurante, ou fazer uma compra, a cidade mais perto chama Inclined Village. E é isso aí. Então, obrigado por assistir nosso vídeo. Tomando que vocês gostaram. Manda aquele like para nós. Se inscreva no seu canal. É isso aí. Deixa um comentário se tiver alguma pergunta e a gente se vê na próxima. Tchau. A chuva está caindo. Bye. Tchau.